Opa, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, Thiago Aguilar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você mais um componente do universo do Android, que é o Snack Bar. Se você já utilizou o famoso Toast, ele é bem semelhante, tá? Só que tem algumas diferenças quando você utiliza o Snack Bar, porque ele pode receber a interação do usuário para disparar outros eventos que você quiser, além de também exibir mensagens de alertas em tempos curtos e em tempos longos, né? Eu tenho um exemplo aqui para te mostrar, então a gente tem aqui, por exemplo, um Snack Bar de tempo curto, uma Snack Bar de tempo longo, tá? E uma Snack Bar também com tempo infinito, onde a gente pode interagir com o usuário, né? Apertando o botão e fazendo algum tipo de evento. Então o Snack Bar é muito útil dentro do componente, dos Material Components que a gente tem dentro do Android, para a gente criar essas mensagens de alerta para o usuário e também caso a gente queira interagir. Por exemplo, às vezes tem uma mensagem onde a conexão da internet falhou, ou quando você, por exemplo, quer arquivar um arquivo no seu e-mail e você quer desfazer dessa informação, você pode apertar o botão de interação com a Snack Bar para fazer esse tipo de coisa, uma reintentativa de conexão, enfim, qualquer coisa que você precisar de uma ação, a Snack Bar vai ser útil para você. Então a gente vai trabalhar com esse componente nessa aula. Então já deixa o seu like, já deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos aqui do canal sobre componentes Android e qualquer outra coisa do universo mobile, seja Android ou seja iOS, tá bom? Então vamos lá, vamos começar um novo projeto. Eu vou criar essa estrutura rápida aqui com esses três botões para você entender, né? Para a gente ter alguma coisa clicável e depois a gente vai entrar diretamente na parte do Snack Bar. Bom, projeto criado, agora eu vou abrir uma atividade e vou colocar aqueles três botões no centro da tela para a gente conseguir ter a interação. Então vamos lá. Então agora eu tenho três botões no centro da tela, tá bom? A gente vai usar cada um deles para mostrar três formas de a gente trabalhar com o Snack Bar e agora eu vou lá para a atividade pegar essas referências e começar a criar as funções para a gente interagir com esses botões. Então a gente vai usar o FindViewById mesmo, tá? Só para a gente pegar a referência e vamos usar o método SetOnClickListener para a gente ouvir os eventos de clique nesses três botões aqui, tá? Então eu tenho a referência aqui dos três e a gente já consegue ter três funções que a gente vai criar agora aqui, tá? Então vamos começar pela mais simples, que é a versão encurtada do Snack Bar. Ele é semelhante ao Toast, como eu mencionei. Então ele vai mostrar só uma mensagenzinha de texto, tá? E a gente vai trabalhar com essa mensagenzinha. Então eu vou chamar esse método de ShowSnackShort e aqui a gente vai criar essa function chamada de ShowSnackShort e aqui a gente vai criar a SnackBar. Então da mesma forma que a gente trabalha meio que o Toast, se já utilizou ou não, a gente vai usar o SnackBar, tá? A classe SnackBar tem uma função chamada Make, tá? Essa função Make vai pedir três parâmetros para você. Uma View, um Text e uma Duração, que é um identificador único, é um inteiro, né? Que a gente vai estar utilizando para dizer que vai ser um SnackBar encurtado. Então o que é essa View? Essa View basicamente é onde ele vai começar a ser exibido, né? A referência do objeto onde ele precisa ser exibido. Então nesse caso eu quero que ele exiba a partir da referência do container do smartphone inteiro, né? Então eu vou ter que pegar a referência desse container. Como a gente pega esse container? Dentro do Android nativo, né? Toda vez que você roda uma atividade, ele já cria um container principal, que é uma View principal, e o seu ID dele é o ID do Content. Eu vou pegar aqui para você visualizar. A gente vai usar um FindViewById. E aqui no ID a gente vai especificar o Android.r.id.content, tá? Esse ID aqui é o ID do conteúdo principal da camada do Android. Se não me engano é o FrameLayout. Então você vai ter o conteúdo inteiro aonde a SnackBar vai começar a ser exibida, né? E aqui depois a gente vai precisar de um texto, pode ser um arquivo do string, res, né? O resource do string. Ou pode ser um campo de texto normal, uma string pura aqui. A gente vai usar um string res. Vou passar aqui o nome do aplicativo. E a duração a gente vai usar um SnackBar.length. Então a gente tem um length short, que ele vai mostrar num formato curto. Mas só isso ele não vai exibir, tá? Só isso aqui ele não vai exibir. E o que a gente vai precisar mais? A gente vai precisar do método show, tá? Quando a gente chama o método show, aí sim ele vai exibir o nosso SnackBar. Então eu vou rodar aqui no app pra gente visualizar. Então vamos lá. Subiu, já temos os três botões. Quando apertar aqui em short, você vê que aparece a palavra SnackBar, que é o nome do meu app, e ele desaparece. Então isso aqui é uma mensagem de alerta que você pode estar utilizando no seu app. Beleza, bem simples. Agora a gente vai estar utilizando o método longo. Só que o método longo eu vou fazer de uma forma diferente, até pra você aprender outras maneiras de se fazer. Como eu falei, o primeiro parâmetro é uma view, tá? E essa view é a view da hierarquia onde a gente quer mostrar a SnackBar. Então geralmente a gente utiliza isso daqui, a view onde a gente está interagindo com o disparo. Nesse caso é o próprio botão. Então a gente pode estar passando a referência do próprio botão aqui. Então eu vou criar aqui uma outra função, chamada de showSnackLong. E aqui eu vou passar como parâmetro a própria referência da view, que é o botão que foi clicado. Então aqui dentro do set on click listener, a gente tem a referência com o it, né? Da view que está sendo clicada nesse momento, que é o nosso botão com esse identificador. Então eu vou criar essa função, e essa função vai esperar efetivamente o nosso button, que é uma view, né? Que é um objeto do tipo view. O que eu vou fazer? É fazer o SnackBar da mesma forma. Então eu vou criar o SnackBar.make, e aqui eu vou passar a referência da view, que seria o nosso próprio botão. Então nesse momento aqui, esse cara aqui é o nosso botão, tá? Vou passar de novo um novo texto, e agora eu vou utilizar o tempo long, e vamos chamar o show também para que ele exiba. Se não chamar o show, não adianta, ele não vai exibir, tá bom? Então vamos rodar de novo, e a gente vai ver agora no método long, que vai funcionar da mesma maneira, só que aqui a gente tem a referência do objeto que está sendo clicado para ele, tá? Então a gente vai apertar aqui o long, também funcionou, tá? Só que ele demora um pouco mais. Outro ponto interessante da SnackBar é que ela pode ser cancelada. Então se você apertar o SnackBar várias vezes, ele vai cancelar a anterior, e inicializar a próxima, tá? Diferente do Toast, né? O Toast ele ficava sobrescrevendo o outro. Então o SnackBar é melhor nesse ponto também. E agora a gente vai fazer o evento onde a gente pode interagir com essa SnackBar. Então eu vou criar uma outra função aqui, show SnackEvent, tá? Aqui eu vou criar essa função, não vou passar a referência do botão, não. Nesse caso, vou usar a referência do container inteiro, tá? E de novo, tanto faz a ordem. Você pode usar um ou outro, se você quiser. Então aqui eu vou usar um Make. E aqui eu vou passar a referência de novo do nosso container do Android, que é o Android.r.android.id.content. O texto, aqui eu vou criar um texto de mensagens, como por exemplo, uma mensagem de retentativa, lá no arquivo de strings, vou criar essa referência aqui. Vamos criar essa string de retentativa, e a gente vai escrever uma mensagem aqui. É, falha na conexão. Tente novamente mais tarde, por exemplo, tá? E a gente vai ter essa referência, e agora, na hora de passar o SnackBar length, eu vou usar o indefinido. Indefinido, tá? E aqui a gente vai dar um show, tá? Mas antes de mostrar o show, eu vou adicionar algumas propriedades para trabalhar com o SnackBar, né? Então, o primeiro passo que eu vou trabalhar é um evento de ação, tá? Então, a gente vai dar um ponto para chamar uma função, e aqui a gente tem um setAction, tá? O setAction tem alguns parâmetros, como por exemplo, o texto, que é o identificador dos strings, ou um texto fixo, né? Uma string normal. E a gente tem um método de callback, que é um método que vai ser disparado depois que eventualmente acontecer o clique do usuário, tá? Então, eu vou passar aqui a string do palavra ok, que está dentro do kit do Android também, tá? E aqui vem o bloco de código que vai ser disparado. Então, o que eu vou disparar aqui só para a gente testar? Eu vou criar uma nova atividade, tá? Inicializar uma nova atividade. Qual atividade? Eu vou inicializar a própria atividade aqui atual, tá? Então, eu vou usar aqui o this, mainActivity, e a atividade que eu vou inicializar é a própria mainActivity. Mas aqui poderia ser qualquer coisa, tá? Aqui poderia ser gravar um registro no banco de dados, poderia fazer uma ação de navegar para uma outra tela, poderia fazer qualquer coisa. Então, aqui acontece a ação efetivamente do nosso SnackBar, tá? Vamos ver como que ele se comporta só com essas definições para a gente começar a customizar o SnackBar depois, tá? Então, vamos lá. Evento longo, ele aparece aqui, ó. Fala na conexão, tente novamente mais tarde, e um botãozinho que, no caso, ele vai respeitar as cores padrões do seu app. Nesse caso, o roxo é a cor predominante, ele vai estar utilizando o roxo, tá? Se eu apertar ok, ele vai inicializar uma outra atividade, que foi o evento de ação que eu defini para ele fazer no botão de ok. Se eu não apertar ok, ela vai ficar aqui para sempre, ou quando inicializar uma próxima Snack. Então, uma Snack vai substituir a outra, como eu mencionei, e assim ele vai tirar da frente, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode customizar? A gente pode customizar algumas propriedades, como a cor do texto do botão de ação. Então, a gente tem o setActionTextColor, textColor, a gente pode passar uma cor aqui, vou passar aqui um colorStateList.valooff, e vou especificar aqui uma cor que esteja lá dentro do kit do meu colors.xml, né? Então, eu vou pegar aqui, contextCompat, para usar a compatibilidade com outros dispositivos, o getColor, então aqui eu vou passar o dis, e vou passar a cor que eu tenho lá no meu arquivo de res. Vamos pôr esse tilde 700, e também vou trocar a cor de fundo. Vou pôr um set, backgroundTint, e aqui eu vou passar aqui um color.red, que é uma cor já fixa, né? Dentro do Android, poderia usar também cores do arquivo de recursos, caso você queira, mas eu vou usar essa cor aqui, vermelha, para a gente ver a diferença do componente efetivamente. Então, tá lá, o texto vermelho, e o texto verde aqui, que é essa cor do meu arquivo de res. O que mais dá para customizar? A cor deste texto aqui, o texto do alerta. Então, eu vou pegar aqui o setTextColor, que é o cor normal do texto em si, e vou deixar ele branco, por exemplo. Mesma coisa, com contextCompat, e vou usar o colorLight aqui. Vamos ver novamente como que vai ficar a diferença. está lá o texto branco, se a gente pôr um texto preto, que o branco já estava anteriormente. está lá, a gente mudou a cor do texto, tá? Então, assim a gente trabalha com o SnackBar, você pode estar utilizando no seu app, e eu vou dar só mais um bônus aqui para você no vídeo, que é como a gente faz para inicializar o SnackBar a partir de um único componente, principalmente quando a gente trabalha com o float e action button, né? A recomendação do Android não é que a gente utilize o SnackBar para mostrar necessariamente na frente, né? De um float e action button. Eu vou colocar o float e action button e você vai entender o que eu estou falando, tá? Eu vou adicionar aqui no layout rapidinho. Bom, eu coloquei o float e action button aqui embaixo, tá? A gente tem aqui o float e action button. Eu coloquei aqui dentro de um coordinator layout, então eu fiz um coordinator layout, e envelopei aquele linear layout que eu tinha feito dentro dele, tá? para adicionar o float e action button logo aqui embaixo, tá? Então foi só essa alteração que eu fiz. De novo, se você quiser você pode pausar o vídeo aqui, tá bom? E aí o que eu fiz aqui, né? Eu vou pegar agora a referência desse float e action button e passar ele como referência aqui dentro do meu show evento e vou usar aqui o set anchor view. set anchor view. E aqui eu vou passar o id, o objeto efetivamente, vou buscar ele aqui, que é o button fab que eu criei lá. E você vai ver aonde ele vai aparecer agora, né? O float e action button quando a gente passa essa referência. Quando eu clico ele aparece em cima do float e action button. Por quê? Porque o float e action button é a view âncora para essa snack aqui, tá? Quando a gente aperta um snack normal sem passar a referência, você viu que ele sobe o meu float e action button e depois ele desce, tá? E se você não passar a referência do botão, ele aparece na frente. Então, são três situações. Vamos lá. Primeira situação. Quando a gente passa a referência da view inteira como container, ele vai mostrar na frente de todo mundo, né? O Google não recomenda fazer isso, não mostrar na frente de um float e action button. Porque o usuário pode eventualmente tentar clicar e perder a referência e acabar clicando na view de trás, né? Segundo ponto. Quando a gente passa a referência do objeto que foi clicado, ele vai usar ele como a hierarquia dos objetos. Então, no caso, ele vai subir o float e action button porque ele também está na mesma hierarquia dos componentes, né? E por último, o evento vai aparecer acima que é esse que o Google acaba recomendando para a gente utilizar, que é usando uma âncora view quando a gente está trabalhando com float e action button. Então, float e action button, a âncora onde o snack vai aparecer é a partir do float e action button. Então, o usuário pode fazer a interação e saber onde ele está tocando no objeto, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. espero que você tenha aprendido a trabalhar com o snack bar. Se você gostou, clica no gostei e não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos desenvolvedores Android, vai ajudar demais aqui o trabalho pelo YouTube. Se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, criando aplicativos completos, do começo ao fim até a publicação na loja, com vários recursos, recursos de banco de dados offline, recursos de banco de dados online, enfim, vários aplicativos que a gente trabalha dentro dos nossos treinamentos para que você saia de lá como desenvolvedor profissional para conseguir a sua primeira vaga. clica no link na descrição que tem todas as informações importantes para você ingressar no universo do Android e aprender de verdade a criar aplicativos profissionais, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.